Essa é uma retórica que todos nós que trabalhamos com saneamento no país temos colocado na mídia, temos colocado para as pessoas que o uso adequado do bem é muito importante. Você fazer um uso inadequado para você quando toma um banho, para quando você vai escovar os dentes, ou mesmo quando você vai usar essa água como vassoura, que a gente chama de vassourágua, para você lavar uma calçada. Isso aí são algumas coisas que a gente sempre diz para que as pessoas não façam uso inadequado da água. Agora, existem outras coisas que a gente pode chamar a atenção para que não haja um consumo excessivo e que essa água, como na pergunta anterior, se vai faltar água para a comunidade. Não, eu acho que nós temos que explicar para as pessoas que é importante ela deixar no seu espaço físico algum lugar para que a água possa percolar, que ela possa infiltrar no solo, para que essa água possa ir mais devagar para os mananciais, que irrigam os mananciais, que fazem uso de captação de água. Nós precisamos fazer um uso mais adequado da impermeabilização do solo que tenha havido, ocorrido, principalmente nas grandes cidades. Nós temos que explicar para as pessoas que uma plantação, um plantio bem adequado com construção de curvas de nível, ela é importante para a retenção da água, para que esse ciclo da água continue da forma como ao longo do tempo. O ciclo é importante, o ciclo da água é importante para que o problema de abastecimento de água, as comunidades não ocorram com uma falta excessiva. E aí Obrigado.